E olha quem está aí, grande Arthur Antunes Coimbra, o nosso Zico. Será que ele está tweetando ali que ele vai dirigir o time do... Ele que vai ser o técnico do resto do mundo. Do resto do mundo. Será que ele está ali com o celular tentando montar a escalação? Também, né? Pode ser. Porque alguns desfalques de última hora para ele, né? Cavani, Davi Luiz... É, complicado, né? O trio argentino desse time do Messi. Não poderia faltar, né? Os argentinos não poderiam faltar. E tem o Lavezzi também, que é argentino. Aí o chefe do resto do mundo. Está gostando da movimentação até agora? Tiago, olha aí o lançamento. Vai pintar o primeiro e é gol! O primeiro gol do jogo. Oswaldo faz 1x0 para o time do Messi. E ficou todo mundo olhando para o Bandeira, né? Para ver se ele ia dar condição para o Oswaldo ou não. A enfiada de bola é espetacular, né? Aí o Messi recebeu com liberdade. O Oswaldo já passa. Pode pintar mais um. Revolução para o Messi. Tudo de primeira. Bateu e ela saiu. Que pena, né? Tentou por cobertura. Aí o Biafara. A gente vai, né? Identificando os jogadores. Principalmente do time do resto do mundo, né? Balavesi, Messi. Balavesi recebeu. Trouxe para o pé esquerdo. Foi travado na hora do chute. Aí a bola sobrou tranquila para o goleiro. Deve estar passando férias lá e entrou no jogo. Vai, ação cruzou. Bola mal recuada. Ah, aí quase o gol de empate do resto do mundo, hein? Não ri. Botão a área. Maludá. Tirou do goleiro e é gol! Está empatado o jogo, Maludá. Com muita categoria, hein? Como diria o nosso amigo Alexandre Oliveira. Veja como ele ficou nervoso na frente do goleiro, hein? Com muita tranquilidade, né? A jogada feita pelo Song. Número 6. Do lado direito, né? Maludá colocou com tranquilidade. Batendo o Tom Brady. Messi. Para o Oswaldo. Recebeu de novo em condições. A sobra, o chute em cima da marcação. Lavezzi. Deve a chance do segundo gol. Olha a chance do contra-ataque com o Maludá. Fez a finta. Song abre pela direita. Aí o Alex Song. Por cobertura, Tom Brady. E é engraçado, né? Que a gente pega aqueles jogadores que... Aparentemente são... Jogadores durões, né? Mas é que nesses jogos aparecem e fazem jogadas bonitas, né? Você vê o Song e colocou como se fosse um craque, né? Por cima do Tom Brady. Bola ajeitada. Pintou mais um. Tom Brady. Chegada do Pérez, hein? Batendo a queima-roupa. Trabalhando bem o Tom Brady. Vem o cruzamento. Maludá de primeiro em cima do goleiro. Aí a saída ali com o Henri. Tabela recebe de volta. Você acompanhando a partida entre os amigos do Messi e o resto do mundo. Botou velocidade o Henri. Foi para a área. Cruzou para o Eliasson. Deixa eu só fazer uma correção aqui. Porque foram muitos anos, né? Olha o chute de fora da área. Eu fui traído pela memória, né? Falei aqui em Rádio Estadual e SPN. A parceria não existe mais, né? Nós temos o futebol e a SPN dentro da Rádio Capital, a M1040. Onde instalou o nosso Flávio Ortega como um dos repórteres. Então foi uma... Chegada do Laverde. Para fazer mais um, não estava valendo. Pedimento marcado. O Henrique está vindo com a bola aí, que atua pelo New York Red Bulls. Apesar de já ser um veterano, é um dos principais jogadores da equipe. Que atua pela conferência LESP, né? Da Major League Soccer. Impressionante a facilidade que ele joga. Olha a chance de mais um. Eliasson. O Renato vai dar pênalti? Ele deu pênalti do Tom Brady e do Eliasson. Olha quem estava lá. O Masquerano estava na jogada. Então tem pênalti. Se você estava na dúvida, não está mais, né? Já. Não, não sei. Pênalti marcado. Thierry Henry. Ele rola e maludar. Coloca na hit. Você viu até onde foi o Tom Brady buscar essa bola? Você sabe quem lembrou, né? Quem lembrou, vai? Você começou, agora vai até o Tom Brady. Hoje era sério. Olha lá, olha onde ele foi. Não, mas aí que a bola foi tocada. Aí ele pode. Aí, aí tudo bem. Henry. Chegando a 19. Belo passe. E a inversão aqui para o lado direito. Saiu o Gonçalves. De novo o Gonçalves. Maludá. Messi. Caminhou. Saiu do Boca Negra. Rolou para o Lavezzi. Abateu no Uruguano. Voltou. Ortega. Cruzamento. Messi. Dominou. Bateu. E a gol. Aí não tem como ver. Deixar o Messi dominar. Trazer para o pé esquerdo. Não tem, não tem. É pedir para tomar. O melhor é estilo Messi. Não deu aquele tocosmo por cima. Mas foi um pouquinho pelo alto no canto, né? E o que tem de torcedor com a camiseta do Messi é impressionante, né? Impressionante o que tem de torcedor. Olha o lançamento do Ortega. Só deu um totozinho. Marcou mais gol que até alguns times, né? Com certeza. No Campeonato Espanhol. Para pegar essa estatística para o Foto Esporte, que é interessante. Eliasson. Aí o Pablo Aymar. 2x2. Jogo gostoso de se ver, né? Olha o Lugano. Só para não passar batido. Ficou com inveja de masquerando naquela. Alguma coisa tem que fazer aqui. Lançamento para o Messi. Já colocou na frente. E viu o Lugano chegando. Ele falou, opa, deixa eu ir. Dá bola. O Lugano chegou dando risada. Já veio fungando no cangote. Enfrentando o resto do mundo. E o técnico do resto do mundo é o Zico. Turantunes Coimbra. Aí o Godinho. Podia entrar no segundo tempo, né? Como é que é? Não sabe o Zico entrar no segundo tempo. Pô, para o Godinho, né? Foi legal. Dá uma brilhantada, né? Ficou. Que acabou sendo um bom jogador, né? Mas nada extraordinário. O Ortega e o Márcio foram. O Ortega dos gols foi um bom jogador. O Aymar, bom jogador. Mas nada disso, né? Comparado ao Messi. Que apareceu e conseguiu ficar no trono. E até quando ele vai continuar por aí? Aí o Messi. Rolou na direita. Ortega. Cortou por dentro. Tavo Aymar. Dividiu. Ganhou. Bateu. Golou no Pedro. Olha só, né? O Júlio César. Estava desacreditado, né? Acabou indo para o Kings Park Rangers. Caiu para a segunda divisão. Aymar ajeitou. Messi, Júlio César. Acabou indo para a segunda divisão no campeonato inglês. E agora é cortado para estar em um grande clube europeu. Vai mudar. Mandou em cima da marcação. Song. Devolução. Eliasson de bicicleta. Que golaço! O golaço do Eliasson. Teve tempo de matar no peito. Ajeitado de bicicleta. Fuzilou o goleiro Townbridge. Três para o resto do mundo. Dois para os amigos do Messi. Olha só. Espetacular, né? Que passe do João. E olha, o Townbridge foi na bola. Não deixou ela entrar. Geralmente acontece isso nesses amistosos. Ele tentou pegar, defender a bola. Mas olha só. Golaço. Pega. Para Messi. Que passe para Alavesi. E é gol! Meus amigos do Messi. Um passe assim, hein? Olha a verdade. E adivinha quem estava reclamando. Com certeza. Estava reclamando do auxiliar. Não é que estava impedido. Inversão da esquerda para a direita. O Thierry Henry deixa a bola passar. A bola volta para ele. Monsales. Henry. Domingou. Tirou o Mascherano. Bateu. E é gol! Mais um belo gol. Muita calma. Muita categoria. É um lance também que eu acho que se fosse para valer o Mascherano não tiraria a perna. De qualquer maneira. Valeu pela habilidade do Henry. Olha. Ele começa a jogada. Aí vem a devolução do Monsales. E o belo gol do Henry. Quase no meio das pernas do Mascherano. Que reclamou de um pisão ali. O pisão vai ser a melhor intenção. Colocou com categoria. Esse tiro rasteiro cruzado é muito difícil para qualquer goleiro. Que tribo, hein? Ficou na saudade, hein, o Mascherano? Estou começando a achar que ele não tirou a perna coisa nenhuma. Ele não achou a bola. Isso sim. E ainda levantou o pé. Eu acho que mesmo que fosse para valer o Mascherano não ia achar o Henry, não. Também acho que ia passar batido. Agora no replay deu para ver. Song recebeu, topou, Eliasson. Uma cena de trapalhões ali, né? Do Godin. Solari que tem 36 anos, né? Sem Rosário no Argentino. Chegada do... Mais um gol do time do Mercer dele de novo. Tudo igual. 4 a 4. Todo bem de primeira. Mas o Júlio César nem foi. Até bom, né? Não ficou fácil. Olha só o fácil da mança, né? Quem enfiou a bola de novo, né? Marcado pelo Godin. Bela jogada do Anguinho. Mais um, mano. Um pouco mais adequado servindo os jogadores. É exatamente assim que joga o Henrique. O Anguinho melhor para o Alguém. Aymar. Ajeitou, bateu e a gol. O Júlio César até foi na bola, mas não achou não, né? Belo gol do Aymar. 5 a 4. De novo o time do Messi na frente. Isso aí, eu acho que essa dava pro... Essa dava pro Júlio César, né? O Messi, um time que tinha sido bem colocado. Sei mais. Autoriza o árbitro. Começa o segundo tempo no Soldier. Soar do time do Messi. Messi, belíssimo o lançamento. E tomou mais um Júlio César. Como que a bola clicou, o Lavez ficou meio indeciso. O que que eu faço? Que passe do Messi, né? Impressionante. Eliasson. Olha a sobra, o chute e ela passa direito. Uma pancada do Alexson, né? Olha aí, quase acertou câmera ali atrás, ó. Caído ali. Ele teve que fazer quase que uma defesa. Messi. Pé esquerdo na bola. Júlio César. Além de ser um mistoso, né? Bom apertar o passo, aí nunca. Oswaldo de primeira manda pra fora. Bela jogada. Messi, Ortega, Oswaldo. Fica com a sobra o Lavez. Calcanhar com Ortega. Pro Messi. Entrou na área. Nossa, que finita. Migoula Solamé. Sensacional, né? Uma finita maravilhosa. E aí aquele toque sutil. No canto direito do Júlio César. Nada podia fazer. Invadiram o gramado ali. Não estão mostrando aí, mas ó que três dedos que colocou na frente o Ortega, né? Que passe. Boteu de três dedos, né? Do Rito Ortega. Que passe pro Messi, né? Que drible, olha só. Deixa eu sentar. Nossa. Por pouco não sai um golaço do Henry. E é o que tenta fazer hoje o futebol norte-americano. Trazer esses jogadores. Que golaço, né? Que golaço. Que belíssimo gol. Bênis encobrindo o goleiro Tombridge. Volantão. Seis a cinco. Até volante tá fazendo o gol bonito. Volantão da seleção uruguaia. Que jogou muito na Copa do Mundo. Das grandes figuras dessa Copa do Mundo. Um detalhe que o Zico falou pra menina, que foi legal, né? Sobre a evolução do futebol, o soccer, nos Estados Unidos. Foi o fato de, não nessa Copa das Confederações. Viáfara. Olha só o cruzamento. Que cruzamento espetacular do Viáfara. E aí o Elias só teve o trabalho de cumprimentar de cabeça, hein? Jogada realmente. Uma pássica muito bonita. Seis a seis, tia. É, quem diria, né? Foi lá e empatou, né? Belo passo do maior local. Olha só o que ele faz. Olha, olha. O Tombridge. O menino vai se consagrando. É o segundo dele no jogo aí, né? Olha o Messi. Osvaldo. Não tava valendo. O Osvaldo tava aqui esperando o rebote. Quem chegou chutando foi o Ortega. Então, alguns jogadores, nem nos narradores lá dos Estados Unidos, sabem. Esse número sete é um gol. Tá valendo, hein? Vai pintar mais um. Lá vem ele. Na frente do Júlio. Aí fez graça o Júlio dessa vez. Levou a melhor pra cima do Messi. Um vira-vira danado. Não ri. Song. Bela bola. Eliasso. Bela defesa do Tombridge. Mas o que o menino faz um hat-trick. Chutou direitinho, né? Consciente. Esse foi o mérito do goleiro. Faltou um pouquinho mais de ângulo, de curva na bola, né? Messi, entrou na área, pintou, bateu e a gol. Anda com um desvio. Sem chances para o Júlio César. Sete a seis. Bom, nesse momento, nós temos o mesmo número de gols do jogo de Lima, né? Foi oito a cinco, amigos do Messi contra amigos do Neymar. O time do Messi ganhou de oito a cinco. Então, muito provavelmente, provavelmente iremos passar essa marca. Ah, com certeza, né? Era só. Até desviou mesmo. O defensor que entrou no lugar no ganho. É, me enganou. Camisa sete ali. Eu até tinha pensado no primeiro avanço que o Messi tinha... Tocado com a mão? Não, ele tinha tocado consciente do lado esquerdo e enganado o Júlio César. E ri de novo. Song recebeu. Balançou o corpo. Tombridge foi buscado e não trocado, hein? De novo, né? Tombridge apareceu, né? Segundo disparo que vai no... Que busca o ângulo esquerdo dele e faz uma boa pressão. A gente vai poder colocar no currículo dele. Vou substituir o Messi. Jem Fallon. A gente viu uma boa defesa ali do Júlio César. Gargano. E aí o Ortega tentou o chute de fora da área e errou o alvo. Vem o chute e é gol! O belo gol do Osvaldo. Canto esquerdo do Júlio César. Oito. Para os amigos do Messi. Seis. Para o resto do mundo. 14 gols, portanto, superada a marca daquele jogo de Lima, né? No começo da semana. O time do Messi ganhou do time do Neymar por 8 a 5. É a pancada do Osvaldo, né? 42 e meio. O Ortega balançou para lá, para cá, na trave e é gol! O belo gol do Ortega. Tirou para dançar o zagueirão ali, hein? Balançou para lá, balançou para cá. E aí colocou no canto esquerdo do Júlio. Oitado do Júlio César com esse camisa 7 aí na frente dele. É do Rito Ortega, né? Não. Estou falando desse outro, não? O Ortega é o 7 que fez o gol. O 7 que entrou aí no lugar do Lugano. Eu vou utilizar o negócio, hein? O Lugano saiu e fez a festa, né? E o Rito Ortega estava merecendo. Ah, faltava o jogo. Chute de longe! Bateu na trave e seria um golaço, hein? Foi uma lida que chutou, né? Deve até voltar para o Vasco. E como a gente imaginava, os 45, o árbitro, evidentemente encerrou o jogo, né? Já estava todo mundo cansado.